Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitonária com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Galera, videozinho bem básico e rápido aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês aí que tem novidades aqui, ó, com esse casalzinho que vocês que acompanham o canal devem ter visto. Meu casalzinho aí, vou tirar uns pedurinhos show de bola do meu Glosterzinho com essa pedurinho que eu encontrei ali no interior de São Paulo. Beleza, galera? Então a gente vai bater um papo, vou mostrar pra vocês rapidinho aí as novidades que a gente tá tendo aqui. Mas antes disso aí, galera, vou pedir pra vocês aquele apoio de sempre. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí por gentileza, galera. Deixa aquele sininho ativado, dá um likezinho maroto aí que ajuda a gente demais, porque assim o YouTube entende que nosso trabalho aí está sendo bem feito e compartilha cada vez mais os nossos vídeos. Beleza, galera? Então, galera, como eu tava mostrando, querendo mostrar pra vocês aí, ó, olha só, Pepinho, meu Glosterzinho com a pedurinho show de bola aí, ó, que a gente adquiriu ali no interior, quando eu fui viajar ali pro interior, a gente acabou adquirindo essa femeazinha. Meu Glosterzinho tá aí, eu ainda não tinha a femeazinha de Gloster aqui em casa ainda pra acasalar com ele, que é o Pepinho aí. Não tinha, então eu decidi fazer esse acasalamento aí desse casalzinho, colocar os dois juntos aí pra gente ver o que vai dar nesse cruzamento aí. Beleza, galera? Aí chegou ontem a minha Glosterzinho, chegou também. Uma Glosterzinho show de bola. Chegou aí, tá lá de quarentena, já dei uma disparasitada nela. E aí, enquanto ela cumpre aí o período de quarentena, eu vou deixar o Pepinho aí feliz e contente com essa pedurinha aí. Não consegui ver eles ainda acasalar, tava numa correria tremenda aqui pra esses lados aqui de casa. Inclusive ontem, no domingo, a gente tava trabalhando aí, cumprindo algumas missões do dia a dia. Beleza, galera? Então, tá aí, ó, quero mostrar pra vocês, ó, finalmente ela já começou a fazer o ninho, tá vendo, ó? Sabia que ela já tava prontinha, tava doidinha, batendo as linhas pra lá e pra cá. E olha que interessante, galera, mostrar pra vocês aqui, ó, uma dica, vou colocar agora aqui, ó, que é aquilo que eu tava falando pra vocês. Galera, eu não deixo disponível a juta por muito tempo aí na gaiola, porque senão ela desperdicia e acaba fazendo aí, enroscando o pé. Eu só coloco a juta pra ela quando eu percebo que ela já tá começando a fazer o ninho, pegando o ninho, levando tudo pra lá direitinho. Agora ela não vai querer pegar só porque eu estou filmando essa sem-vergonha descarada aí. Porque agora há pouco eu tava colocando a juta aí e ela tava carregando tudo pro ninho e fazendo o ninho bem na minha frente. Agora, porque eu tô querendo mostrar pra vocês, ela decidiu não fazer isso. Mas, enfim, galera, olha só, já tá com o ninho praticamente concluído, ó. Tenho que servir ainda mais juta pra ela ainda, tá vendo? Até ela concluir a confecção aí certinha do ninho. Acho que ela deve estar assustada aqui com a câmera. Então, o que eu vou fazer, galera? Essa femeazinha, ela vai... Fica quieta aí, Rupert. O que eu vou fazer, gente? Essa femeazinha, ela vai chocar os ovinhos aí. Eu vou deixar ela criar sozinha essa linhada aí, beleza? Eu tenho um outro canarinho branco que ainda não está pronto, 100% pronto. E vai ser o parceirinho dela aí de acasalamento na temporada. Então, já que ela estava pronta, o Pepinho ainda não tinha recebido a namorada dele, decidi juntar esse casalzinho aí e aí vou tirar uma linhada desses pedourinhos aí, misticinhos, pra ver o que vai nascer aí, o que vai dar dessa cria aí. E a próxima, o Pepinho já vai estar acasalando com aquela glosterzinha que eu adquiri ontem e ela, a femeazinha aí, já vai estar cruzando com o branquinho que vai ser o que eu escolhi pra tirar filhotes aí dela. Beleza, galera? Era um registrozinho bem rapidinho mesmo, só pra mim estar mostrando pra vocês aí. Se você chegou até aqui e não está inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações, porque sempre que tiver novidades aí, tanto desse casalzinho que vai sair uns pedurão aí, show de bola, quanto dos outros casais, tem playlists boas, tem manejos, tem tratamentos, estou com algumas ideias novas aí pra trazer pro canal. Então, se você quiser saber quais são as ideias novas que a gente vai estar trazendo aí, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Ah, galera, aí, olha, já está quase abrindo aí umas... uma... nova cartela da nossa rifa de criadeira. Talvez eu não vou dar aí o spoiler, até porque eu não tenho muita certeza, mas vai ser uma novidade, talvez que a gente vai estar rifando aí. Mas, no mínimo, vocês já ficam sabendo o que é uma gaiola criadeira completinha com comedouros, bebedouro, ninho, vão seis comedouros, é claro, vai com tudo que você tem direito aí, até os ovinhos de plástico, a gente manda ela completinha pra você, se você morar em qualquer local do Brasil, onde os correios tenham acesso, beleza? Vou deixar o linkzinho aí nos comentários fixado, caso alguém tenha interesse, é só clicar e ir lá pro grupo de triagem que eu ou a Dona Pathy tenta tirar as suas dúvidas. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, fiquem todos na paz, um forte abraço do Cleitão, até o próximo vídeo e... Falou!